Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 21 de julho. O presidente Michel Temer já está em Mendoza, na Argentina, para participar da edição de número 50 da Cúpula do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Michel Temer chegou à Argentina na noite desta quinta-feira, acompanhado de assessores e ministros de Estado. Na chegada, ele falou sobre a importância do decreto que reajusta as alíquotas PIS e COFINS de combustíveis para equilibrar as contas públicas. Isto é o fenômeno da responsabilidade fiscal. E esta responsabilidade fiscal é que importou neste pequeno aumento do PIS e COFINS. Exatamente para manter, em primeiro lugar, a meta fiscal que nós estabelecemos. Em segundo lugar, para assegurar o crescimento econômico, que pouco a pouco vem vindo. Vocês estão percebendo que, aos poucos, o crescimento vem se revelando. Então, era preciso estabelecer este aumento do tributo para manter esses pressupostos que eu acabei de indicar. E a nossa equipe aqui da NBR já está na Argentina para acompanhar a Cúpula e explica o peso desse bloco no mundo, na região e na economia brasileira. Vamos acompanhar. O Mercosul foi criado há 26 anos para consolidar a integração política, econômica e social dos países do Cone Sul. Era formado originalmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela passou a fazer parte do grupo definitivamente. Mas o país está suspenso desde dezembro do ano passado por descumprir os compromissos assumidos quando entrou no bloco. A suspensão é um tema que deve voltar a ser discutido na 50ª Cúpula do Mercosul, que vai ser realizada nesta sexta-feira em Mendonça, na Argentina. Se fosse um país, o Mercosul teria a quinta maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Em 2016, o bloco recebeu 46% dos investimentos estrangeiros diretos feitos na América Latina e no Caribe. O Mercosul também é fundamental para a atividade industrial dos países membros. O caso do Brasil é ilustrativo. Ano passado, aproximadamente 84% das exportações brasileiras para o bloco foram de bens industrializados. Em comparação, as exportações brasileiras de bens industrializados para o resto do mundo ficou em 56% do total. Para o Brasil tem uma importância significativa. Nós temos dentro do bloco duas das mais relevantes economias da América Latina, Brasil e Argentina. O Brasil exporta para a Argentina mais de 50%, por exemplo, das suas exportações do segmento automotivo. Nós temos a Argentina como terceiro parceiro comercial atrás de China e dos Estados Unidos. Então, nesta ordem, China, Estados Unidos e Argentina. E os resultados da balança comercial para o bloco das exportações do Brasil e também das importações dentro do bloco cresceram neste semestre, neste primeiro semestre de 2017, em relação ao primeiro semestre de 2016, acima da média em relação aos demais países do mundo. Para o Mercosul crescer ainda mais a importância econômica, O diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp defende a eliminação de entraves que impedem o crescimento do comércio entre os parceiros do bloco. Para que o comércio ocorra agora é preciso atacar muito a questão das barreiras regulatórias, das chamadas barreiras não tarifárias. O grande esforço tem que ser feito nessa área. Tem muitas barreiras que não se justificam. Tem que haver um esforço também político para aquelas barreiras que não são nem tarifárias, são as vezes políticas que impedem o comércio de qualquer item ou bem entre os sócios do bloco. A cúpula do Mercosul aqui em Mendonça vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. Entre as prioridades da gestão brasileira à frente do bloco está a abertura de novos mercados e a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Nós vamos retomar ou manter algumas negociações que já estavam em curso e vamos iniciar alguns trabalhos novos em áreas como comércio eletrônico e direitos do consumidor, que são áreas importantes para consolidar o Mercosul. O foco da presidência brasileira também vai estar na facilitação dos procedimentos para que pequenas e médias empresas comecem a exportar para os países do bloco. Nós precisamos estimular as pequenas e médias empresas, porque a maioria das empresas do bloco, que estão instaladas no bloco, a grande maioria é de pequenas e médias empresas. Eu acho que o que os governos do bloco, dos quatro países do Mercosul, poderão fazer para estimular é facilitar o ambiente de negócios interna, portanto dentro de cada país, e também regionalmente, internamente e regionalmente. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho